Noite de pizza! Gente, eu tenho uma coisa a dizer. E não é uma coisa boa não, hein? Sentir uma costeira nas costas. E, sei lá, é como se fosse nascer uma nova plantinha no meu corpo. O meu nome é Lily. E você vai ser papai. Uou! Noite de pizza! Eu adoro pizza. Planta, como você adora pizza, você nem gosta que maltratem o meio ambiente? Tem plantinhas aqui. Eu adoro pizza. Ah, tá bom. Cote, você tá acreditando nisso, cara? É uma noite de pizza cheia de pizza. Eu adoro pizza também. Vou comer tudo. Eu também. Hum, pepperoni. Frango artupiry. Essa aqui eu não sei o gosto não. Parece... Peixe. É, essa aqui não é muito boa não. Eu que pedi. Adoro peixe? Eu sei, você é um gato deus. É óbvio que você adora peixe. Gente, eu tenho uma coisa a dizer. E não é coisa boa não, hein? Peraí, não é coisa boa? Como assim, planta? Você sempre quando fala que não é coisa boa, quer dizer que... Alguma criatura do mal está vindo destruir a gente. Ai, ai, eu não sei. Eu tô sentindo uma posteira nas costas. E, sei lá. É como se fosse nascer uma nova plantinha no meu corpo. Ah, mas eu não sei o quê. Vamos comer. Ah, vamos comer. Isso aí. Ah, que delicioso. Ai, caramba. Campanha a essas horas? Ué. Convidou alguém? Eu não. O Garcia deve ter vindo se convidar, né? Provavelmente. Tá. Se vocês acham que é uma coisa boa, deixa o like. Se vocês acham que é uma coisa ruim, comenta ruim nos comentários. Tá legal. Quem é você? O meu nome é Lily. E você vai ser papai. Ah! Como assim você é papai? Ah! Eu também não sei. Isso nem faz sentido. É, peraí. Por acaso... É, planta. Tem alguma coisa a ver com ela isso aqui? Ai! Planta, você tem que parar e fazer isso. Hum, Goten. Esta mulher está grávida de um bebê. E o bebê é seu. Ah, meu? Mas isso nem faz sentido. Eu nem te conheço. É, mas eu avisei que era seu. Parece que de alguma forma ela está grávida e o bebê é seu. Isso é muito estranho. Ai, peraí. Hã? Que dor de barriga. Ah, peraí. Acho que o bebê vai nascer. Peraí, você acha? Como assim, cara? O bebê sumiu. Vamos descer. Ai, ai, ai. Ah, eu acho que o bebê está nascendo, Goten. O bebê está nascendo? Cara, eu vou ser pai do nada. Tá, certeza que o bebê nem é meu. Certeza. Vou abrir. Ah, não é meu. Nem parece comigo. Como não parece? Ele é a sua cara. Peraí, o quê? Isso não faz sentido nenhum. Calma, você é eu do futuro. Peraí, será que você é eu do passado? Não, isso não faz sentido. Claro que não. Ah, tá bom. Olha só, filho. O seu nome vai ser Goten Jr. O nome dele vai ser Washington X. O que é 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 Washington X. Vai ser Goten Jr. Eu sou o pai dele. Os dois é ruim. Não é ruim, não. O nome Goten Jr. É incrível. Uh, bebe. Não gostei dos dois. Tchau. Peraí, prongue. Ele pegou essa motosserra. Maldito planta. Deixa a gente sozinho. Aonde você pegou essa motosserra? Ah, tava comigo. Volta aqui. Ah, ele tá. Ele vai destruir a casa. Ah, vai. Ah, tá. Não. Ah, é meu chuveiro. Meu baú. O meu chuveiro tá todo quebrado, cara. Nem dá mais pra ligar ele. O meu chuveiro. Ah, é. Não é meu chuveiro. Esse chuveiro aqui é meu, tá? Esse chuveiro não, Lili. Peraí. Se você tá aqui e eu tô aqui, com quem que o bebê tá agora? Vambora. Cai nesse cara. Sai fora. Ai, caramba. Pena de urubu. Peraí. O que ele tá fazendo aí? Magia, é? Não sei, Pena de urubu. Peraí. Ele tá com o chapéu bruxo. Peraí. Gote, esse não é aquele chapéu que a gente pegou no reino dos bruxos uma vez? É. E cada pessoa que usa esse chapéu ganha poderes mágicos. Peraí, o quê? Garoto, larga esse chapéu. Não, velhote. Eu não preciso falar com você, urgente. O quê? Eu sou o mestre dos magos. Peraí, o quê? Você nem consegue fazer nada. Tá, tchau. Espírito do raio. Corre rápido. Sai da casa, sai da casa. Sai da casa. Esse nosso filho é meio maluco, tá ligado, Lily? É, eu acho que vou deixar ele com você ir embora. Tchau. Isso aí não é coisa que se faça. Pode voltar. Volta aqui. Peraí, você pegou minha arma laser que eu consegui no espaço onde? Essa aqui também, ó. Ai, corre. Cuidado. Tá ligado, calma, calma. Ele puxou. Calma aí, entra aqui, entra aqui, Lily. Entra aqui rápido. Na casa da Pimpolha. A gente vai dar um jeito. Quem é Pimpolha? É uma menina aqui no meu condomínio. Quer dizer, isso aqui não é bem um condomínio. Mas olha, a gente precisa de coisas e formas para derrotar nosso filho. Afinal, ele pegou todos os meus poderes e guardou no baú dele. Quer dizer, na mochila dele ou na fralda dele. Sei lá, tá na fralda dele? Não sei, paca essa cadeira nele. Não, devolve essa cadeira para o lugar. Ela não vai ser o bastante. Tá, se ele é meu filho mesmo, pelo... Quem parece ele é, a gente vai precisar sumir. Gote teletransporte agora. Pode deixar, falou. Chegamos. Tá, eu não sei quem a gente está, mas a gente está protegido por um tempo. Tá bom, Lily, a gente vai precisar... Pose para foto. Pose para foto? Tá legal. Yeah, foto bonita, foto bonita. Tá bom, presta atenção agora. A gente vai ter que vencer ele. Eu concediador a vocês dois, o casal bonitinho, duas coisas. Roupas de bruxos vistas. Caramba, a gente está bem melhor agora, hein? Eu estou bem bonita. É, mais ou menos, tá. Você é uma maga branca. Mais ou menos. Eu sou um mago negro e azul. Tem uma influência dos nossos poderes para vencer eles, Lily. Tá legal. Beleza. A gente tem cada um, vai ter uma varinha. Então, a gente pode escolher alguns esfeitos. Alguns eu nem sei o nome de tão raros que são. Nem eu. Vou pegar uns aqui. Vou pegar uns. Esse aí. Esse aqui também é legal. Avançado. Beleza. Da hora. Certo. Então, vou pegar esse aqui também. Pronto. Tá legal. Olha, a gente só tem que misturar, botar a varinha aqui no meio. E aí, ela vai ficar girando aqui. E aí, a gente consegue juntar as magias dentro da nossa varinha. Isso aqui vai ser legal. Isso aqui. Isso aqui. Caramba, tem muito feitiço doido. E tal. Beleza. Tá, funcionou. A minha varinha está com todos os feitiços. Eu só não conheço nenhum deles. Vai logo. Sua vez. Beleza. Minha vez agora. Vai lá. Coloca a sua varinha aí. Tenta fazer dar certo. Tá. E qual é isso? Eu vou testar no meu feitiço. Ah. Tá. Acho que esse aqui não era para acontecer isso, né? Deu certo, eu acho, né? Deu certo. Feitiço. Beleza. Não funcionou. Pera aí, esse seu aí fez o quê? Tá, eu não sei. Ele me curou. Invocar elemental da tempestade, certo? Esse aqui é qual? Oh, combustão do fogo. É melhor ser... Uou! Tá, as magias deram certo. Agora é melhor a gente parar de testar. Tá. Sim. Falta só essa daqui. Uou! Você viu isso? Eu fiz nascer... Ai, tá bom. Deixa pra lá. Vamos dar o fora daqui, rápido. O que é isso que você fez? Eu não sei! Tá bom, vem cá, vem cá. Vamos sair daqui, vamos. Tá, nosso filho deve estar em algum lugar aqui perto. Calma. Ai, o céu tá azul. Isso não é bom sinal. Ele tá muito azul. Tá legal, vamos pra casa. Tá, vamos, 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 vamos. Ai, lembra que os nossos poderes certos na hora certa, hein? Pode deixar. Não esquece, Lily. Ai, tá bom. Não vou esquecer nunca. Tá bom, tá bom. Será que ele tá em casa? Vamos entrar. Ai, tô com medo dele. Ai, como que você apareceu assim do nada? Hum, eu sou o mestre dos magos, esqueceu? Não, não esqueci de nada, não. Toma isso! Ai, vem cá. Ai, cara. A gente também é malo. Você quase aceitou meu novo cachorro. Isso é um cavalo, sei lá o que é isso. Tá bom, acho que ele é um cavalo também, né? Tá legal. Eu acho que eu acabo com você, vem cá. Beleza. Vamos tirar ele da minha casa, rápido. Vamos tirar. Isso não anda. Vai! Você jogou uma bola nele. Vem cá, vem cá, filhão. Sai daqui! Tá bom, vem cá, filhão. Olha, olha, olha. Vai, vai. Calmou, calmou. Não, calmou nada. Vem cá. Ah, é? Então calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto! Sabe o que é isso? Um computador hacker. Pera aí, esse é o meu computador hacker. É, agora é meu. Tome esse carro pra você. É, o quê? É, eu não gosto desse carro. E nem desse. Pera aí. A gente tá tampando o caminho pra gente não conseguir acertar ele. Não. Volta aqui. Ele me prendeu dentro do carro. Tá, deixe comigo. Toma isso, filhão. Você vai ser preso agora na maldição da floresta. Droga, eu subi em cima do carro. Ai, droga, vem cá. Tchau, mané. Esse carrinho é meu. Agora a coisa ficou séria. Ai, uma bola passou rolando agora. Volta aqui. Ai, droga. Ai, você me prendeu. Vai, usa seus poderes pra alguma coisa. Ai, cara. Tá bom, calma. Eu vou usar meus poderes. Maldição da floresta. Maldição dos magos. Toma, toma. Vem cá, vem cá. Toma. Boa. Ai. Acertou em cheio. Ele tá começando a cansar. Vamos continuar. Cara, essa doeu, hein. Toma isso. Maldição da floresta. Pô, deu certo. Eu errei de novo. Cura de combustão. Ai, cara. Ai, droga, droga. Sai daqui. Boa, acertamos. Caraca, ele é quase um deus do poder. Ele é muito forte. Toma. Ele puxou, vai. Mini se erra. Ele puxou, vai. Tô pegando fogo, meu traseiro. Volta aí. Vamos tentar trancar ele em casa. Vai, tá quase dando certo. Uou. Ah, essa doeu. Ele tá bem? Como ele me jogou longe desse jeito. Ah, sei lá, Scooby-Doo. Ai, droga. Ai, onde ele tá? Tá, ele tá quase na casa. Vamos continuar. Tá. Eu vou jogar mais um negócio nele. Boa. Beleza, calma. Ah, elemento doloio. Ele ficou com medo, deu certo. Vem, Hot Dog. Vamos entrar, cara. Peraí, o quê? O que é o Hot Dog? Ai, boa. Conseguimos, conseguimos. Agora é só tirar o chapéu dele. 3, 2, 1. Vou tirar, vou tirar. Tirei o chapéu. Pronto. Você, papi. Peraí, você vestiu uma roupa? Sei lá, você é estranho. Peraí, você tá copiando minha roupa? Não tô copiando, não, cara. Ah, sim, filho. Tá, tá legal. Pode tirar essa roupa de maga agora. A gente já tá bem já, Lily. Verdade. Tá legal, gente. Eu tô muito confuso. Mas e aí? Vocês acham que eu devo ou não confiar nessa nova família? A Lily e o Goten Jr.? Comentem sim ou não. Mas também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nada. Ah, e deixa o like no vídeo pra ver a continuação dessa família. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto